Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo para você atualizações sobre o novo conteúdo de hoje dentro do Ultimate Team Tem algumas coisas para a gente poder compartilhar com você que são relativamente legais Para você que está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais Além disso, eu vou deixar disponível, tem poucas vagas é verdade, mas eu vou deixar disponível Lá no link da descrição e também fixado no primeiro comentário O link para você fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, beleza? Lá a gente faz aquela resenha, troca ideias sobre trades que a galera está fazendo E também postamos lá os resultados dos nossos trades, isso ajuda bastante a comunidade, beleza? Então, bora lá! Vou pegar aqui o meu controle de cara Você já viu aí que tivemos o lançamento daqueles DMEs ali de confrontos, né? Então, Liverpool vs Manchester United Eles mandaram aí uma cartinha do Milner e uma cartinha do McTominay McTominay, McTominay, pronto, velho! Acertei o nome do cara e por seu errar McTominay, pega essa daí, irmão! Nossa Senhora! Vamos ver aqui nos objetivos Eu dei umas apiadas antes aqui e eles lançaram isso daqui, ó Weekend League Plus, o que é isso? Vença 10 partidas da Weekend League para ganhar uma escolha Ó, rapaziada, interessante isso daqui Interessante isso daqui É... Vença 10 partidas da Weekend League para ganhar uma escolha de um jogador... Como é que é? Escolha de um jogador a três FUT Champions Como é que é? É mais um player pick da seleção da semana, né? Não é isso? Weekend League, FUT Champions... É, mais um player pick da seleção da semana A seleção da semana 16 é a seleção da semana que vai sair amanhã E amanhã a gente traz a análise dela no canal Porque deve ser uma bosta para os player pick, mas deve ser razoável aí Para quem vai fazer trade, pode crer? Vença 16 partidas, um entre quatro Como é que é? Um entre quatro E vença 22 partidas, um entre cinco Ó, um entre cinco, rapaziada Pode ser interessante, mas aqui o cara tem que ser picudo, viu, mano? 16, razoável E mais 22, o cara tem que ser picudo E lembrando que o desafio fica ali por cinco dias Então é somente aí durante essa Weekend League, né? Tentar... A verdade, família, é que esse conteúdo é para tentar fazer com que a galera jogue o FUT Champions Porque a verdade, mano, é que não vale a pena jogar o FUT Champions Lázaro, então por que você joga, então? Por que você grava vídeo aí para o canal jogando o FUT Champions? Porque o meu objetivo é evoluir a minha gameplay Então, acaba que vale a pena pelo desafio, pelo challenge, beleza? Agora de falar que as recompensas valem a pena Vai se fuder, não vale não Bom, deixa eu chegar um pouco para frente aqui do PC, rapaziada Até amanhã, acredito que eu resolvo esse problema Que é o seguinte Para a gente falar dos outros conteúdos em termos de DME Eu vou abrir aqui nosso querido FUT Min, tá? Eu até comecei esse vídeo um pouco mais tarde Porque o FUTB não atualizou de imediato Então eu me entreti com outras coisas aqui e acabei esquecendo Ó, tivemos aqui um DME interessante Que é esse DME aqui, ó Que a comunidade não gostou Por que a comunidade não gostou? Eu não sei Ó, eu vou ver agora Essa lenda dessa comunidade aí também, né? Ah, Haru? Tá pedindo... Ah, Haru 2 Ouro 8 Oxi O que que essa comunidade... Ah, o entrosamento Tá pedindo entrosamento alto Por isso que a galera não gostou Tá dando ali, ó Um Jumbo Gold... Como é que é? Um Jumbo Gold Pack O Jumbo Gold Pack Será que a gente consegue descobrir que pack é esse? O Jumbo Gold Pack Eita porra O Jumbo Gold Pack Só tem aqui, porra Jumbo Gold Pack Eu acho que são 24 24... 24... Porra Categoria Promo 24 itens Será que é isso mesmo? Ah, vale a pena, mano Você tá doido 24 itens Por mais que você tenha ali Parece que é fixado, né? Em 7 jogadores É... 14 consumíveis 2 estádios E 1 staff Vale a pena, cara Vale a pena Eu faria esse pack Esse DME E dava uma segurada Apesar que eu acho que praticamente eu não tenho mais nada, né? Dentro do meu elenco Bom É... Aí a gente vem ali, né? Pros nossos queridos MC Tominei MC Tominei E o... Coisa ali, ó O James Milner Vamos lá, então Porra Ave Maria Essa IA tá pensando o que? Oxi Oxi Rapaziada Essa IA tá pensando o que? É da vida, moço Olha isso Hum É mentiroso não, menino Ó 1,80 Não Como é que é? 80 Total 200k 200k 160k Aí Vamos analisar as cartas aqui As cartas dessa Essas lendas, né? MC Tominei MC Tominei O mito tem aqui Ele tem aqui Cadê? O passe O passe já não é bom O passe já não é bom Isso é fato, né? É... Agile... Ave Maria Tá pesado com a carreta 3 de skill 3 de wikifoot Ah, vai se fuder, mano Aí vamos lá no Milner O Milner Ele é 4 de wikifoot 3 de skill Tá, mas pro meio de campo Tá bom Pra meio de campo Tá bom É, mas é uma carreta Esse menino também, cara? Não tem como Não dá, família Cansado Cancela esse Milner aí, mano MC Tominei E MC Milner Ave Maria Aí gosta de roubar coisas dos trouxas, não? Olha isso, rapaziada Mas menino Ó, os DME Os dois são 3 DME Os dois são 3 DME Não, mano Eu não vou nem continuar isso aqui Eu vou fechar essa merda Isso aqui não presta, não E aí tá de sacanagem com a gente Eu quero ver o que que tá pedindo Essas porcarias desses DME 1-8-4 Outro 8-4 1-8-3 Tá, 2-8-4 e 1-8-3 Do Milner, né? Agora vamos lá do MC Tominei Outro 8-4 1-8-4 1-8-3 E 1-8-3 Menina Essa aí Aí tá mercenária hoje, hein? Uh, você não tá doido? Mano Que conteúdo ruim, velho Acho que a melhor parte Foi aquele aspectzinho lá De 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 você jogar o Futexampions Que nem era pra vir hoje Tinha que vir na quinta Sexta-feira Mano Que conteúdo ruim, cara E eu Ansioso aqui Sabe por quê? Porque esse Esse desafio Desses carinhas aí O que que eu imaginei? Pô Quando vier Um da Premier League Vai ser muito top, mano Quando vier da Premier League Vai ser bom demais E putz, velho Fudeu tudo O da Liga da Holanda Foi bom Foi bom pra caralho As duas cartas dava pra fazer o DME, ó De oito fechado O outro lá Acho que foi da La Liga, né? Também foi razoável Não foi aquela coisa toda Mas criou aquela discussão Não, porra, vale a pena fazer Não vale Mas isso daqui Menino Precisa nem esquentar a cabeça Com isso daqui Fecha essa porra logo E vai embora Nossa Muito ruim, velho Muito ruim Falando aqui sobre os 83 Continua ali Mesmo a precificação Os 84 Vai subir Porque tem muita gente Que vai animar Fazer essa porcaria aí, né? A galera é louca É tarada por DME Essa galerinha é cansada Insanamente louca Galera que joga FIFA Nos DME Ó Os 86, mano Os 86 O que é que nós pode dizer Desses 86 aqui? É razoável É razoável Não vou te falar Que é de tudo bom, não Mas é razoável É um risco moderado Né? Se você investir aqui Mas no momento é isso, família Não tem muito o que fazer, não E aí a gente volta Ali Entre Eu não sei que hora Que eu vou postar o vídeo hoje Mas não vai estar Dá até 22 horas Tá aqui no canal Beleza? Vou ficando por aqui Até nosso próximo vídeo Forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau